Oi pessoal, quem aí estudou em escola pública como eu estudei e amava a hora da merenda? Aqui tinha muitas opções deliciosas pessoal, no noroeste do Paraná, eu resolvi reproduzir essa que a gente chamava arroz com carne, que na verdade era a proteína texturizada de soja, a famosa PTS. Deixe nos comentários qual era a merenda escolar que vocês mais gostavam, aqui eu tentei reproduzir ao máximo esse prato delicioso e por ser o mês das crianças, aproveite também e dê uma olhada no nosso quadro sabores da nossa infância, que tem muitas receitinhas que eu comia quando eu era criança e eu compartilho com vocês. Vamos para a nossa receitinha. E para a nossa receitinha nós vamos precisar de proteína de soja texturizada, a famosa PTS. Ela fica assim pessoal, antes de hidratar, aqui eu tenho ela hidratada, eu uso sempre duas xícaras de água fervente para cada uma xícara de proteína de soja. Eu deixo por 30 minutos hidratando, depois eu escorro essa água e lavo bem, aperto bem, deixo bem sequinha. Eu já tenho uma receitinha de proteína de soja no canal. Arroz parbolizado, cenoura em cubos, alho, cebola em cubinhos e também eu vou precisar de sal a gosto e banha. Eu vou começar fervendo uma água e colocar o nosso arroz, os temperinhos, a cenoura, a proteína e mexer bem, deixar dar aquela fritadinha e acrescentar água fervente. Depois de dar uma fritadinha no nosso arroz, vou acrescentar água fervente. Olha pessoal, nosso arroz enxugou toda a água e eu acrescentei cheiro verde. Prontinho pessoal, aqui está o nosso arroz da merenda escolar. Eu coloquei num prato de vidro azul para lembrar aqueles pratos azuis que a gente usava quando era criança aqui na minha região. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa receitinha, uma recordação da minha infância para vocês. E um feliz dia das crianças! Obrigado! 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 Obrigado.